E 200 participantes do programa Embaixadores da Cidadania receberam certificado da Controladoria Geral do Estado. O programa em parceria com a UFG busca debater temas e projetos voltados para a inclusão e a cidadania. A reportagem é de Cássio Neves. A Jéssica foi premiada recentemente depois de desenvolver um projeto que tem como objetivo dar oportunidade de estudo a mães solteiras em situação de vulnerabilidade social. Mulheres que não tiveram acesso por diversas questões a ter acesso em equidade com outras pessoas na sociedade que tiveram esse acesso para ajudá-las em mobilidade social, o ensino pode ajudá-las a ter melhores cargos para criar os seus filhos. A ideia só foi passada para o papel depois que a Jéssica participou do programa Embaixadores da Cidadania, criado pela Controladoria Geral do Estado em parceria com a UFG. O Embaixadores é uma capacitação focada nos temas de controle social, participação social, transparência pública, no qual a gente abriu vagas para todo e qualquer cidadão goiano e de outros estados com mais de 16 anos. E nessa capacitação, além da parte técnica, de aprender o que é cada uma dessas matérias, o Embaixador também é provocado a desenvolver um projeto de impacto social ali na comunidade onde ele está inserido. Eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa que ajudasse essas pessoas, só que eu não conseguia pensar e eles deram esse direcionamento. Como que a gente vai fazer para poder implantar? Ao final do programa, a Controladoria Geral do Estado certificou cerca de 200 trabalhos voltados ao desenvolvimento cidadão. E o objetivo é continuar capacitando mais agentes sociais. A CGE também, em parceria com a UFG, vai lançar dia 18 agora um novo projeto chamado Agentes da Cidadania. E o Agentes vai ser uma porta de entrada para futuros embaixadores.